Saudações aos inscritos. Forças Armadas se liguem na missão. É uma alerta que estou fazendo aqui, uma reflexão sobre o que aconteceu aí. A população brasileira ficou na frente dos quartéis durante 70 dias e inutilmente ninguém ouviu o clamor do povo, ninguém intercedeu pela pátria. As forças armadas venceram a sociedade pelo cansaço e pela omissão. Porém, trata-se de uma vitória amarga e desonrosa. Lembra aquela vitória do grande prêmio da Áustria que o Schumacher ganhou em 2002? O Rubinho Barrequela estava ganhando e a poucos metros da linha de chegada ele parou, ele diminuiu e deixou que o Schumacher vencesse a prova. E o alemão, orgulhoso, vaidoso, venceu. Quando ele foi no pódio, ele recebeu muitas vaias pela vitória desonrosa que manchou a dezenas de outras vitórias que ele teria posteriormente. Depois ele, não sei nem se ele não faleceu, ele teve uma queda, ele morreu muito infeliz aí, pagou um alto preço pela desonra e pela covardia. Esse é um provável sentimento que alguns militares de alta patente hoje, incluindo os que ainda gozam de um mínimo de decência, de pudor, por terem sido generais de guerra de travesseiro, sem bril, sem valor. E esses comandantes, eles merecem as mesmas vaias e o mesmo desprezo daquele piloto de Fórmula 1, o Schumacher, na época, que recebeu. A diferença é que serão vaias duradouras, isso aí vai respingar, infelizmente, nas pessoas com os quais eles convivem, com os filhos, com os netos, e eles se envergonharão de vocês, meus generais. Deve ser difícil agora levantar pela manhã e ter que se fardar, se vestir diante da esposa e dos filhos. E claro que não são todos, eu não estou generalizando, mas tem pessoas com esse problema. A farda não poderia se tornar um sinal de covardia, de submissão, de decadência moral, de vergonha ou subserviência. Não poderia. Mas, contudo, o que há de repugnante nisso aí é muito grande. Permita-nos um trocadilho. Convenhamos que, literalmente, eles sentirão, mais do que nunca, o peso da farda, pois nunca tiveram o respeito de quem agora governa, que sempre odiava os militares, e eles perderam o respeito da população, que muito defendia as Forças Armadas. Essas medalhas que alguns carregam no peito, elas não são medalhas por bravura. Ali não tem bravo nenhum, não existe bravura ali. O que existe ali é uma mistura de, talvez, desconhecimento, medo, burrice, traição, mas não heroísmo. É bons serviços prestados, é bem disciplinado, sim senhor, sim senhor, mas não que seja um herói para defender realmente a pátria, conforme o juramento que se faz. Então, se acham que os anos pós-governo militares foram difíceis, pelas críticas que faziam as Forças Armadas, imagine agora o que vem pela frente. Agora que eles estão sozinhos, sob as ordens de quem os despreza, de quem os odeia, e que os eliminará aos poucos, e trocarão esses generais que estão aí por outras pessoas mais indignas. Perderam a honra, cortejando ladrões, bandidos e corruptos, prestando continência para um descondenado, em detrimento de um ex-colega de farda, que era um presidente eleito pelo voto, sem problema nenhum, autoridade máxima da nação, conforme o artigo 142, e num ato de insubordinação, cometeram um crime lesa pátria de traição, que é previsto, inclusive, no Código Penal, no artigo 355, em seus incisos, que prevê, inclusive, até penas de fuzilamento que estão elencados naquele artigo. É claro que no Brasil isso jamais aconteceria, isso aqui não, mas enfim, fica o alerta. Mas o pior de tudo foi a conduta vergonhosa os generais que permitiram que a polícia política do Alexandre Moraes conduzissem aqueles manifestantes indefesos para um campo de concentração comunista lá em Brasília. Isso chegou às raias da bizarrice, uma cena indigna de um gulag do Stalin, na antiga União Soviética. Vocês não perceberam que ali havia idosos, mulheres, crianças, cadeirantes, pessoas incapazes de destruir patrimônio público, de invadir coisa alguma. Qualquer ignorante perceberia isso, que aquele quebra-quebra ali foi articulado por militantes comunistas, petistas, infiltrados. Jamais uma senhorinha de 60 anos ou uma criança iria depredar ou quebrar alguma coisa. Então há duas possibilidades aí. Ou as Forças Armadas se venderam à proposta autoritária desse governo criminoso, comuno petista, que está aí, ou foram feitas de trouxa ou incompetência mesmo. É uma das duas coisas. De qualquer forma, representa a desmoralização final das tropas brasileiras, uma instituição que gozava do mais alto grau de confiança da população e cuja responsabilidade é a defesa da pátria contra os inimigos internos ou externos. Antigamente tinha uma doutrina de segurança nacional que dizia que a função das Forças Armadas era defender o território nacional, defender a soberania da nação contra os inimigos internos ou externos. E nós temos mais inimigo interno do que externo aqui. Mas hoje em dia, né, hoje em dia nem se fala mais isso aí. Então não há justificativa plausível para aceitarem o estado de absurdo da conjuntura brasileira com tanto corrupto eleito no governo, com tanta gente. Agora quem faz a legislação é o STF e quem cumpre é um ditador só faz tudo no país e causando caos e dominando o povo como fazia o Hitler lá na Alemanha. Então acho que isso não vai afetar e poderão continuar indo a todos os lugares como antes. Claro que não, agora os militares são são perseguidos assim, retiraram, tiveram que retirar até os perfis do exército das redes sociais porque não aguentaram os memes e as chacotas das pessoas chamando-os de acovardados e tudo mais. Então pessoal, eu recomendaria que eles acordassem porque a instituição brevemente será desmantelada, sucateada, como o Fernando Henrique fez no governo dele na década de 90, que não tinha nem alimentação para dar para os recrutos. Munição e viaturas novas nem pensar. Então por aqueles que se venderam e serão execrados publicamente, né, falam até em criar uma nova força nacional para terminar com as forças armadas aos poucos e deixar o exército totalmente desmoralizado e acortelado. Então nós temos um poder judiciário opressor, ninguém notou ainda, eleições extremamente burladas, né, um bandido na presidência, presos políticos, jornalistas censurados, milhares de exilados, presos na papuda, exilados políticos, jornalistas, laços com ditaduras de narcotraficante, foro de São Paulo, tudo, todas essas coisas foram refeitas novamente. Há uma armadilha aí que cedo ou tarde pegará todo mundo, né, os militares. Então é uma página vergonhosa e constrangedora da história do Brasil. E eu lembro daqueles soldados da FEB, daquele hino que se cantava, do hino ao expedicionário, aqueles soldados, herói, cabos, sargentos, tenentes, capitães da gloriosa FEB, que foram enfrentar os nazistas e comunistas lá no continente europeu, né, em prol da liberdade, contra o autoritarismo, contra o nazifascismo. E agora tem que prestar continência para bandido, corrupto, comunista, apedeuta que possui relações estreitas com nações ditatoriais, narcotraficantes, terroristas, toda a América Latina aqui, cheia de ditadores, e ainda querem criar a pátria grande do Foro de São Paulo. E muitos generais fingem não conhecer o Foro de São Paulo, não saber quais os planos dessa organização revolucionária. Então, meus amigos, é lamentável que gerações vão sofrer, serão culpados no futuro pelo enterro do Brasil, na lama, que aconteceu agora, desviando do caminho que trilhava para um novo mundo, entregando a nossa pátria para ratazanas, que vão destruir a nação, delapidar, como está aqui na capa do vídeo, né? E ainda estão, muitos daqueles bandidos ali, terroristas, estão vivos, ou deixaram seus filhos hoje, que estão dominando a nação. Então, sem querer alongar, eu acho que na velhice, esses generais, esses comandantes, eles vão sentir um remorso muito grande da covardia que fizeram, esse remorso vai devorar a consciência deles, pelo mal que causaram a 214 milhões de pessoas, que ficaram assim, na expectativa de que alguma coisa fosse feita, e que, porque na verdade, o que aconteceu? Se desde o início tivessem eliminado essa doutrina comunista, esses partidos de esquerda que tem aqui no Brasil, que são 99% de esquerda, o Brasil não estaria nessa situação. Nós somos uma pátria grande, rica, poderosa, um povo trabalhador, um povo que sua camisa e que poderia fazer desse país a nação mais forte do mundo. Mas não, aqui nós temos, eles só se preocupam em ideologia de gênero e sacanagem, ninguém está preocupado em realmente defender a pátria ou os interesses conservadores e o progresso da nação. Pessoal, vou deixar aqui um link com um livro para vocês verem, um livro do delegado Romeu Túlio Manajúmi, Assassinato e Reputações, um Crime de Estado, e deixar também um filme aqui do Brasil Paralelo, um documentário sobre a Revolução de 64, que muita gente não conhece, não se interessa, está de graça no YouTube, mas eles preferem ver o BBB do que ver uma coisa que vai livrar talvez eles de um futuro gulag, de um futuro fuzilamento por esses comunistas que estão dominando o país aí, prendendo todo mundo, censurando todo mundo. Pelo amor de Deus, pessoal, se inscrevam no meu canal, César Ramo de Extravox, curtam isso, vejam as indicações que eu faço aqui de literatura e de filmes.